Estamos aqui pra adorar o Senhor junto com os irmãos E também já esperando também, né, Abner? A visita dos irmãos também ali, recuperando, viu? Tu provês o fogo E eu o sacrifício eu sou Tu provês o Espírito A brilhada por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Você pode cantar? Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, mais uma vez Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Deus, enche-me Deus Enche-me Deus, enche-me Deus Enche-me, enche-me A ré transformada Perra a tua glória Perra a tua glória Enche-me, a ré transformada Perra a tua glória Perra a tua glória Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me, enche-me, até transformar Deu a tua glória, deu a tua glória Enche-me, até transformar Deu a tua glória, deu a tua glória Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me Só a igreja, mais uma vez Enche-me, canta calma Enche-me, Deus, enche-me, Deus Pra sermos cheios Tem momentos que precisamos esvaziar Daquilo que está atrapalhando De encher o Senhor E às vezes a gente está tão cheio De tanta coisa ruim A gente está tão cheio de tanta preocupação A gente está tão cheio de tanta coisinha Coisinha, coisinha, coisinha E aí você fica cheio do mundo E nada de Deus Mas ensino Quando você canta com a alma E fala Enche-me, Deus Você está dando lugar Para o Senhor Tirar Aquilo que está impedindo Ele de te encher Então você vai cantar comigo Se você quer ser cheio de Deus Nessa noite E receber a palavra que vem do Senhor Pra você Cante-se esvaziando Cante-se retirando Aquilo que não provém do Senhor Pra você Cante-se enchendo Do Espírito Santo Nessa noite Porque tem gente Chegou aqui vazio Tem gente que chegou aqui E falou Eu estou com tanta saudade De sentir a tua presença E é bom que a gente Chegue e senta Perto de uns crentes Cheios E a gente não consegue Não já começa a arrepiar E o fogo do Senhor Vai pegando Vai pegando Aleluia Vamos cantar mais uma vez Enche-me Mas você vai cantar com a alma Aleluia Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me 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 Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Maravilha Que maravilha Que está acontecendo Nosso bem A presença De Deus É a mais importante Dessa noite Vamos orar Senhor Deus E Pai Neste momento Senhor Nós estamos Derivando O evangelista Marroqueiro Nas tuas mãos O Senhor Possa-se continuar Usando ele Nessa noite Como um canal De bênção Para tua igreja O Senhor Preenche os corações Aqueles que não estão O Senhor Longe de ti Meu Deus Usa ele O Senhor Nunca usou O Senhor Nessa terra Deus Tom o pregador Em duas mãos Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Aplausos Senhor Amém Glória a Deus O tibur Te aloquei Estar aqui Com os irmãos Quero aproveitar Que os irmãos Estão de pé Abra a sua Bíblia Do tema Do nosso ser Festa Quero parabenizar Os jovens Esse conjunto Que o Senhor Deus Tinha Agradeço O nome de cada um Desses jovens A todos Que estão aqui Festejando com os irmãos Quero agradecer Essa oportunidade Quero agradecer O reino Na época De novo Que ele Estão contando Conosco Convidando Para estar aqui Que os irmãos Que o irmão Venha ser abençoado Com o Senhor Com toda a sua família Quem encontrou Josué Capítulo De número 2 Capítulo De número 1 Versículo De número 6 Capítulo 1 Do livro de Josué Versículo 6 Então você Contrava Amém? Amém! Se forte E de boa coragem Pois para este povo Dividirás a terra Por herança A qual jureis Aos seus pais Que lhe daria Somente Se tu forte E muito E corajoso Que tu possas Observar E agir De acordo Com toda a lei Que meu servo Moisés Ordenou Dela não te desvieis Nem para a direita Nem para a esquerda Para que possas Prosperar Por onde queres Que fores Amém? Podem se sentar Irmãos? Que maravilha, né? Meus amados Olhando Para este texto O livro de Josué Você vem breve Olhando para este texto Nós vamos Observar que Este texto Vai passar por uma Transição De uma liderança Para a outra Quando nós Analisamos E percebemos Que o nosso Deus Ele vai trazer Referência A Josué Lembrando Ele Que o Senhor Deus Foi como O seu líder Passado Que se chamava Moisés Deus Ele escolhe Josué Para tal Tarefa De trazer Continuidade A que o Senhor Havia Prometido Ao seu povo Sabemos Que Deus Prometeu Ao seu povo Desde quando Estava na terra Do Egito E percebemos Muito bem Que na terra Do Egito Deus trouxe A promessa Para este povo É um povo Que está passando Por uma transição Porque quando Este povo Pisa na terra Do Egito Nós vamos Perceber Que esse povo Que pisa Na terra Do Egito É um povo Próspero Eles estão Em uma terra Estranha Mas estão Sendo prósperos Estão sendo Respeitados O Deus De Israel Está sendo Reconhecido Dentro do Egito Até porque Deus havia Levantado O governador Com o nome Chamado José José Governando A terra Do Egito E a palavra De Deus Nos disse Que ali Eles viviam Bem Traziam Maravilhas A Deus Operava No meio Do seu povo Deus Era reconhecido Naquele lugar A palavra De Deus Fala Que passa Essa geração E essa geração Morre Passa Passou o tempo E a geração Se passou José morreu Todos aqueles Que entraram Naquela terra Viram todas As maravilhas Que Deus Havia feito Também se passaram E vieram Seus filhos E nesses filhos Que vieram Essa geração Nova Que veio O livro do Egito Diz Que essa geração Não queria Compromisso Com Deus E quando eles Não tenham Esse compromisso Com Deus Deus vai permitir Que o novo Faraó Reune Porque passa Essa geração E esse novo Faraó Que vem Trazer a liderança Do povo do Egito Não queria saber De Deus A qual este Deus Havia Trazido Este povo Para esta terra Então começa A trazer Uma dura servidão Sobre eles Nessa dura servidão O povo Começa A buscar A Deus Porque Deus Havia apertado Estreitado As coisas Quando esse povo Busca a Deus Deus então Levanta o nível Deus vai escolher Uma pessoa Deus prepara Uma pessoa E quem ele prepara Moisés Quando ele prepara Moisés Ele traz uma promessa Para o seu povo Que o povo Não via A viver ali Que Deus havia Prometido uma terra E essa terra Era próspera E Deus havia Falado com o seu povo Peço Percebe bem Que Moisés Começa A trazer A liderança Sobre o seu povo Trazendo essa liderança Deus começa a agir Deus começa a trabalhar Josué Era um general Josué Era aquele Que estava Em frente A peleja Quando o povo De Israel Pelejava Quem estava Pelejando Na espada O fio da espada Era Josué Porque ele era Um homem de guerra Era um homem valente A primeira batalha Contra os amalequitas A palavra A palavra de Deus Diz que Moisés Ficava em cima Do alto monte Com as suas mãos Estendidas Com seu cajado Estendido E Deus prevalecia No momento que Moisés Abaixava suas mãos O povo Começava a perder A peleja E Arão e U Perceberam isso Pegaram Moisés Colocaram Sentaram em uma pedra E de uma mão De um lado E do outro Sustentavam suas mãos E Josué Ficou pelejando Pelo seu povo Lá embaixo Ao fio da espada Deus já estava Preparando Só que Josué É um tipo de jovem Que está vivendo Está vivendo Na sombra Da liderança De Moisés É claro Que todos Têm seu tempo O tempo de Moisés Veio E passou o tempo De Moisés Então tem um tempo Que Deus deveria Levantar Uma nova pessoa E esta pessoa Que Deus escolhe Não é aquele Que está do lado De Moisés Por exemplo Arão Não Deus escolhe Uma pessoa Que é experiente Que ninguém percebia Que poderia ser O líder de Israel Para conseguir Levar o seu povo A terra Que Deus havia prometido Então Deus escolhe Josué Quando Deus escolhe Josué Ele está passando Uma liderança Para uma pessoa Que talvez Não tenha capacidade De ele pensar De ele mesmo Que poderia ser capaz De guiar o seu povo Agora preste bastante atenção O Josué Neste exato momento Está saindo Debaixo De uma sombra De uma liderança E está sendo líder Isso aqui É um peso Muito grande Porque quando você Está na sombra De uma liderança Quem toma decisões Por ti Não é você Quem pensa Ou quem toma Decisão De ir para a esquerda E para a direita Não é você Porque você está Na sombra De uma liderança Quem toma A liderança Quem toma A responsabilidade E toda E toda a responsabilidade Que caia Sobre Moisés Agora vai cair Sobre Josué Entenda isso Nessa transição Para que você Vem entender O que Deus Está falando Aqui nesta noite Porque muitas das vezes Nós estamos Debaixo De uma sombra De liderança E achamos Que tudo é fácil E queremos Opinar A liderança De alguém E muitas das vezes Você não está Nessa posição De opinar Porque você Está debaixo De uma sombra De uma liderança E tudo que acontece Na decisão De uma liderança Se dá errado Se dá errado Se dá errado A posição De uma liderança Não cai Em quem está Na sombra Cai em quem é líder Então toda decisão É de sua importância Então perceba Que Deus Está preparando Um jovem Que não tem Opinião De tomar liderança E ele não tem As suas decisões Porque tudo que acontece Com Israel Israel está vindo Para a terra prometida Acontece muitas coisas Milhões de coisas Deus opera Deus faz E quem está Na liderança Moisés E tudo cai Sobre os ombros De Moisés Por exemplo Quando Moisés Sobe no monte E fica 40 dias E 40 da noite O povo está sendo Guiado por Arão E aí o povo Fica meio perdido Porque Deus está Falando com Moisés E aí o povo Está pensando assim Mas cadê Moisés Moisés até agora Não apareceu Nós precisamos De adorar alguma coisa Porque nós temos Essa essência De adorador Você adorando Deus ou não Você tem essa essência Se você não adora Deus Você adora As outras coisas Porque nós temos Essa essência De adorador Então aí o povo Fica meio perdido E nesse meio perdido Que eles ficam Meio terro Eles começam a pensar Vamos fazer um Miserro de novo Porque Moisés Não aparece E nós precisamos De alguma coisa Para adorar Então eles vão Fazer um Miserro de novo E essa responsabilidade Cai nas costas De quem? De Moisés Moisés está sendo E recebendo A visita de Deus Deus está falando Com Moisés Dirigindo o teu povo E o povo não dá Ouvido E cai em quem? Em Moisés Josué não tem Nada a ver com isso Cai em cima de Moisés Agora preste atenção Josué agora vai começar A tomar as suas decisões Agora ele não está Debaixo de uma sombra Agora entenda isso Quando você está Debaixo do teto Do seu pai Quem toma as decisões É o seu pai E a sua mãe Agora quando você Começa a tomar As suas decisões É aí que vai cair Sobre você Tudo aquilo Que você faça Agora entenda Deus está dizendo Para Josué Josué Esforça-te A palavra Esforça-te Não vem de Deus Ela vem da própria pessoa Para ele se esforçar Para ele se esforçar Para guiar o seu povo Porque Deus Havia prometido Ruma terra E ele vai dizer assim Esforça-te E tem de voando O que eu vou fazer? Eu só vou fazer o seguinte Assim como eu fui com Moisés Eu serei com você Você não entendeu? Esforça-te E tem de voando Então a decisão De Josué Agora entenda Olhe para cá As decisões de Josué É o que vai trazer O resultado final Para a vida De todo o povo De Israel Agora a palavra Que Deus tem para você Deus está tirando você Debaixo de sombra De uma liderança Para começar a trazer Decisões para a sua vida Se eu não tem Deus Vou pegar um pra lá Mais de metade De jogos Olhe para cá Você vai começar A tomar as decisões Da sua vida Que vai mudar A sua vida Lá na frente Então Não escolhe bem E olhe para a palavra de Deus Que a pessoa que você escolher Para casar É o que vai decidir O seu futuro Se você vai ser feliz Ou não Na frente Não é a sua mãe Que escolhe você Para casar Não é o seu pai Que escolhe o homem Para casar É bonitinho Mas aí o que o Senhor Fala para ele Olha Olhe para Além que o Moisés Escreveu E olhe para as escrituras Porque ali vai estar Aleluia Não desviem das escrituras Por quê? Porque quando você Olha para as escrituras Eu vou tomar a decisão Sim Será que é de Deus? Eu vou para as escrituras Se for Eu vou ter sucesso Então não desviem das escrituras Por quê? Porque se você Continuar nas escrituras Que Moisés escreveu Que eu dei Tu prosperará Vai casar Olha para as escrituras Vai tomar uma decisão Na tua vida Olhe para a palavra Ele é bonitinho Mas não ora Ele é bonitinho Mas não quer compromisso Com Deus E aí a sua decisão Hoje Na sua liderança Eu vou casar É o que vai decidir Se você vai ser feliz Ou não lá na frente Oh glória É o nome do Senhor Jesus Oh Espírito de Deus A decisão que você toma No seu trabalho É o que vai decidir A decisão que você toma Na sua vida profissional É o que vai decidir Lá na frente A decisão que você toma De fazer uma faculdade Daquilo que você quer Ora Deus É o que vai decidir O seu futuro Agora entenda Quando nós olhamos E meditamos A palavra de Deus Que este é o segredo Medite nela Não desvindela Dia e noite Por quê? Porque fazendo isso Lá na frente Tudo Próspera Aonde está o segredo Onde está o segredo Onde está o segredo Dá-se cruzado E não vai acontecer Tem muita gente Batendo no pé De dizer assim Eu tenho promessa E eu não vou morrer Enquanto se cumprir Mas não faz um esforço Para que as promessas Do Senhor Cheguem até ele Não vai chegar Porque Deus tem promessa Deus falou Deus mostrou a terra E agora Josué O que você vai fazer Esforce-te O esforço Vem de quem? Vem da pessoa Deixa eu lhe dizer O Senhor Deus Tem promessa Para você Sim ou não? O Senhor Deus Tem promessa Para você Sim ou não? Agora Vem de quem? Vem assim Enquanto você Ficar parado Nunca vai se cumprir Ah, mas a minha vida Está assim Porque o fulano É assim Ah, eu não recebi A unção A visita Do Espírito De Deus Hoje Porque alguém Dirigiu Da forma assim Porque alguém Cantou assim E aí você Começa a transferir A responsabilidade Que você tem Para outras pessoas E Deus Não olha isso Deixa eu lhe falar Lá no jardim do Éder Lá no jardim do Éder Queria transferir A responsabilidade Da decisão De Eva Para a serpente Mas o Senhor Criou a serpente Mas a decisão De você Comer ou não Foi tua E aí chegou Até Adão E falou Mas quem é Adão? Não, mas aí Peraí Não fui eu não Foi a mulher que tu Me deu E aí Nós temos espírito De sempre transmitir Aquilo que dá errado Para as outras pessoas Por que minha vida espiritual Está assim? Porque meu pastor É assim Há porque é o líder Do ciclo de oração É assim Há porque é o líder Do jovem É assim E nunca acontece E nunca dá nada Com ele tudo dá certo Está errado Só com as outras pessoas E tudo que ele toma Decisão Errada na vida dele Ele transfere Para as outras pessoas Deixa eu lhe falar O Senhor Ele está trazendo Um espírito De liderança Na tua vida Aqui nesta noite E não é para você Transpirir A responsabilidade Para ninguém A responsabilidade É tua A responsabilidade É minha Jovens A responsabilidade É a tua Da tua vida espiritual Da tua vida material Vai estudar A responsabilidade É tua Começa agora Receber a responsabilidade Uma hora ou outra A responsabilidade Vai começar a Chegar E tudo que você Vai fazer Vai definir O que você Vai colher Lá na frente Josué Eu tenho tudo Preparado para você Mas isso Força-te Isso Deus tem promessa Mas isso Deus tem promessa Mas isso Tem que se esforçar Se não esforçar Não vai dar certo O problema Que nós estamos vivendo Na geração Que ele Que ele Puleira em cima Do líder Sabe Ele puleira em cima Dos líderes E ele acha Que só um líder Que tem que fazer força Para dar continuidade Ele acha Que só a liderança Que tem que A responsabilidade E aí ele puleira Porque ele está vivendo Debaixo da sombra Doce Da liderança E ele acha Que nunca deve Se fazer uma coisa Para melhorar Ah, mas O ciclo nação Desta forma Porque a liderança Está assim Você nunca Faz-se nada Para melhorar Você sempre Só sabe Transferir a responsabilidade Para alguém Que está te liderando Seja jovem Seja criança Chega o ciclo de oração Estou falando Para todos nós Aqui irmãos A partir de hoje É dia É momento De nós Batendo peques Se a responsabilidade Também é minha Se está andando Se está andando Desta forma A igreja A responsabilidade É minha Se o ciclo de oração Não está andando De acordo A responsabilidade Também é minha Começa a transferir Essa responsabilidade Para ti Porque a palavra Para o Senhor Para a tua vida É esforça-te Não é para o ciclano Esforçar Não é para o beltano Esforçar Não é só para a liderança Esforçar É para todos Esforça-te E tem bom Ó glória ao nome do Senhor Jesus Dê-nos uma palavra Para a tua vida Aqui nesta noite Ó glória ao Senhor Tem promessa Tem terra Mas Josué Esforça-te E tem de bom ânimo Porque eu prometo Para você Assim como eu fui Com Moisés Meu servo Eu serei contigo Deus está trazendo Uma referência Para Josué Deus está trazendo Uma referência Para Josué E qual é a referência Que ele traz? É uma referência boa Porque Josué Vai lembrar De tudo Aquilo Que Moisés Passou Quando Moisés Precisou Deus apareceu Quando o povo Precisou De comida Deus fez Maná caiu Do céu Quando o povo Precisou De água O povo Reclamou Josué Moisés Liga Moisés Recorreu a Deus E Deus falou assim Toca na rocha Ele Toca na rocha A água saiu E ele está Lembrando de tudo isso E ele está Lembrando de tudo isso E Deus está falando Josué Esforça-te Tem bom ânimo Sabe? Porque assim como Eu fui com Moisés Quando a água Saiu da rocha Quando o maná Caiu no céu Quando o mar Vermelho Se abriu Quando eu tirei O meu povo Do Egito Assim como Eu fui com ele Lembra? Está lembrado? Eu serei contigo Aquilo que eu fiz Na vida dele Eu farei Na tua vida Aquilo que eu prometi Para ele Eu farei De você conquistar Ele O Espírito de Deus Estamos adorando Um Deus Que faz milagre Um Deus Que traz providência Da onde não tem Um Deus Que traz alimento No deserto Um Deus Que faz protar A água De uma rocha Estamos adorando Um Deus Que ainda Faz um mar Se abrir Sabe por quê? Porque o Deus Que era de ontem Ele será eternamente E os milagres Que ele operou No passado Ele opera Nos dias atuais Adora O nome do Senhor Aleluia O que temos O que temos que fazer É só esforçar O que temos que fazer É só ter bom ânimo Porque que é Que Deus está dizendo isso E ele está reforçando Esforça-te E tem bom ânimo É quase o mesmo tom É quase a mesma fala Esforça-te E tem bom ânimo Esforça-te Tem bom ânimo Sabe por quê? Porque no meio do caminho Josué ia enfrentar Dificuldades No meio do caminho Josué ia enfrentar Crises No meio do caminho Josué ia enfrentar Várias dificuldades E assim foi O povo se rebelou Conquistou a terra Chegou o momento Que Josué Chegou para o povo O pai se inspirou Porque ele diz assim Olha eu não sei Quem vocês sirva Vocês escolhem Porque está uma confusão Danada Ninguém quer servir Mais Deus Ninguém quer ter Compromisso com Deus E o negócio é o seguinte Vocês escolhem Para eu Que é minha casa Já escolhemos Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Agora vocês eu não sei Sabe por quê? Porque lá quando o povo Estava desistindo Lá quando o povo Estava voltando para trás Josué lembrou Que tem que ter esforço E tem que ter bom ânimo E o Senhor seria com ele Então eu e minha casa Serviremos ao Senhor Chega momentos da nossa vida Que nós precisamos ter força Sabe por quê? Porque o início da caminhada É mil maravilhas No início da caminhada Está todo mundo junto Vai se dar a largada Todo mundo junto Todo mundo com fôlego Todo mundo a mil Todo mundo no pique Todo mundo Oh salve glória Já viu Solta um terra Solta uma língua estranha No início da caminhada É assim Ele jejuma Ele ora Ele sobe um monte Ele desce e fala ali E ele vai Oh glória É isso aí Chega na igreja Primeiro que o pastor E fala pastor Vem para a igreja Pastor vamos abrir o culto Porque nós estamos pipocando aqui Precisando de fogo É vambora E aí cai na glória de Deus É assim O início é assim Todo mundo é assim E aí começa a correr Começa a correr Aí chega no meio da caminhada Começa a se cansar E é naquele momento Que você se cansa Que você chega na casa Do Senhor Não tem força Para dar glória O pregador manda você Da glória Você não sabe Da onde arranca Você chega na igreja Atrasado As coisas começam A se apertar A tua casa Começa a vir O vertabal No teu serviço Ninguém entende ninguém E você fala Senhor Aonde eu vou achar a saída E o Senhor está dizendo Esforça-te Tente para o ânimo Vamos colocar o nome Do Senhor Jesus Aleluia E nós entendemos Que esta força Que o Senhor está dizendo Para Josué Não é no início É quando ele precisar No meio Lembra de Abacuque Abacuque quando estava Adorando o Senhor E ele chegou no templo E disse Senhor Aviva Senhor A tua obra No meio dos anos Ele não está pedindo Nem no início E nem no final Ele está pedindo No meio do ano Por quê? Porque no meio As coisas É mais difícil No meio Não tem ninguém No início Começou com um monte Gente Lembra aí No início da caminhada As pessoas Estavam ao redor Você tinha força Para adorar Tinha força Para jejuar Hoje já não tem mais Você adorava O Senhor Orava o Senhor Meia hora Uma hora E aí quando você Chega na casa Do Senhor Já chega Já louvando a Deus E nem toca o joelho Ainda direito Começa a orar Cinco minutos Já acabou as palavras E você fala Senhor Eu já estou levantando Por quê? Aí não se passou Nem dois minutos No relógio Sabe por quê? É porque você está Precisando dessa força Que ele disse para Josué Esforça-te E tente volânimo Glória ao nome do Senhor Aleluia É no meio do caminho Que as coisas começam A ficar preocupado Aleluia Elias começou Num fogo danado Chegou profetizando Disse que não ia chover Um negócio Ficou doido Lá dentro de Israel E ele disse Olha Assim eu disse Que não vai chover E não vai chover mesmo O Senhor olhou para ele E disse Desce o viveiro de querido Porque eu vou fazer Assim como o Senhor Como você disse Ele desceu O Senhor trabalhou Com ele Mas chegou um tempo Que a mulher Começou a correr Atrás dela A Jezabel Começou a correr Atrás dele Ele foi para o deserto Sentou no pé Desíduo E disse Eu não quero mais No meio do carvão Eu desisto Não Para mim não dá mais Eu não sou melhor Do que meus pais Talvez as pessoas Não estão me ouvindo Mais um homem de fonte Apareceu profetizando E agora já está pedindo A morte Porque no meio do caminho Nós precisamos de força E o Senhor olhou para o anjo E assim Desce lá Dá pão para ele Dá brasa E manda água para ele Porque diz para ele Aleluia Aí ele diz assim Come e pegue este pão Para quê? Para dar fortalecimento Para fortalecer Ele comeu e bebeu Voltou a dormir O anjo tocou o vento E disse assim Levanta Porque não é aqui Que a tua caminhada vai parar A tua caminhada continua Grande será A sua caminhada continua Continua Glória É o nome do Senhor Dentro da mão de sua reina Glória Esta força que precisamos É naquele momento de crise Que nós queremos desistir Este ânimo que nós estamos precisando É naquele momento Que nós queremos retroceder É naquele momento Que nós falamos Senhor Eu não quero mais Essa liderança Senhor Eu não quero mais Ser dirigente de nada Eu quero sentar lá atrás E ficar tranquilinho Sem responsabilidade Você está querendo fugir Está precisando de força E de ânimo E o Senhor está dizendo Esforça-te O Senhor está dizendo Esforça-te Aleluia Aleluia O Senhor não quer ouvir Da tua boca Eu desisto O Senhor não quer ouvir Da tua boca Eu quero parar Não Ele quer ouvir Da tua boca Esforça-te Levanta-te Tem ânimo Aleluia Aleluia E aonde você encontra ânimo Aonde você encontra ânimo A palavra diz A própria palavra diz Olha lá Josué Versículo 7 Somente tu esforça-te Muito corajoso Que tu possa observar Imagina com toda a lei Que o meu servo Moisés Ordenou dela Não te desvi Nem para a direita Nem para a esquerda Para que possais Prospeitar Aonde que você encontra ânimo É quando você olha A palavra de Deus É quando você olha As sagradas escrituras É ali que nós encontramos ânimo É ali que nós encontramos força Esse Espírito que queria te abater No meio deste caminho Que você está passando Esse Espírito que queria te parar Quando você se assentou No meio do caminho Diz Senhor Eu não aguento mais Ele está arrancando esse Espírito E está colocando o Espírito De Josué De coragem O Senhor derrama Sobre a tua vida Uma unção Sobre a natural Que vai te dar coragem A glória É o nome do Senhor A glória É o nome do Senhor É calamão É calamão Aleluia Aleluia Sem a palavra de Deus Não tem como caminhar, irmãos O fogo é bom Aquece Línguas estranhas É bom É verdade Mas tem momento Que nós precisamos Do pão Que é a palavra de Deus E nós não aparamos Para tentar Para a palavra de Deus Nós desprezamos A palavra de Deus Irmãos Deixamos de ler A palavra de Deus Em casa E o Senhor Deus está dizendo Olha para a Sagrada Escritura Que lá vai estar A resposta É o nome do Senhor É o nome do Senhor É o nome do Senhor Jesus Glória Glória É o nome do Senhor Jesus Quando nós lemos A palavra Que nós temos Sustento dela Sabe por que Muitas das vezes Sofremos É porque Esquecemos Que nós temos Uma arma poderosa Em casa Já percebeu Que nós temos Tempo para tudo Na casa do vizinho Conversar Bater papo Tomar um café Uma Coca-Cola Que maravilha Um café da tarde Com os amigos Mas você nunca Toma um café da tarde Com o Senhor Deus Você nunca toma um café Da manhã com o Senhor Deus E abre lá E diz assim Senhor vem visitar Minha casa aqui Um pouquinho Aleluia Aleluia Fica só procurando Ministério de fogo Que fogo lá Campanha ali Campanha lá Você vai se dar mal Porque o que sustenta O homem É a palavra de Deus Se você não parar Com a palavra de Deus Elias é um homem De fogo irmão Elias é um homem De fogo De fogo Profeta de fogo Considerado de fogo Mas precisou parar Para comer do pão Aleluia Aleluia Sabe por quê? Porque o que te dá sustento E força para caminhar É o pão que desce do céu Aleluia Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor E aí nós temos a bússola Aleluia 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 O Senhor disse O Senhor disse Para Josué Esforça Te demônio E olha para as escrituras Medite nela Dia e Dia e Dois E aí nós não estamos Nem no dia E nem na noite E aí quando nós vamos procurar Aquela carga de força Nós não temos E aí quando nós não temos Essa carga de força Quando nós não temos força Nós procuramos O culpado Não é assim? Mas eu estou assim Porque Meu pastor é assim Eu estou assim Porque todos os jovens Estão assim Estão assim Porque o dirigente dos jovens Não dá conta Não visita Não faz isso Não faz aquilo Não faz um negócio diferente Para nós animar Irmão Para animar É só aqui Você está procurando o culpado Porque a tua vida Está precisando de força O Senhor está dizendo assim Não procure o culpado Porque o Senhor Já derramou sobre ti Aleluia Um espírito de liderança Até porque o nosso culto Passou a ser individual Antigamente você levava o seu culto Lá para o sacerdote O sacerdote sacrificava Fazia tudo Levava com uma pomba Alguns com uma pomba Alguma coisa E ele fazia o sacrifício Deus respondia E aquele negócio todo Não Agora não Agora o negócio é o seguinte Apresenta-te como um corpo Como um templo Para o Senhor Não é assim? Apresenta-te para ele Como um corpo de sacrifício vivo Santo e agradável Qual é o culto? Nosso Primeiro Qual é o culto? Nosso Para o culto ser respondido Nós temos que apresentar O nosso Nosso E aí nós vivemos Enchendo o nosso corpo De muita coisa mudando lá E aí viemos aqui Cheio de trem E aí está apresentando O corpo como? Como? Cheio de coisas que não deve Xinga Briga Faz um escambau lá E aí chega aqui Né? O corpo Todo bonitinho, né? Arrumadinho E aí chega aqui Não sente nada E aí você começa A procurar o culpado Não, o culpado é aqui O culpado é ali O culpado é aquilo outro E aí você não lê a palavra Porque a palavra diz Apresenta o seu corpo ao Senhor Como sacrifício vivo Santo Agradável Quando você chega em um lugar Quando você chega em um lugar que o cheiro não é agradável Você faz como? Você sai de lá Você vira a cara Tosse o nariz Por quê? Porque o cheiro não é agradável Imagina o Senhor Meu Deus É a trying to do Senhor Não é agradável É a mão É a minha Eu quero amar Amor Agora Amor 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 Deus está falando aqui Neste lugar Você vai sentir Através É do seu A tua adoração Você vai ser Cheio do Espírito É o que você traz Da tua casa É o teu corpo Que está cheio Assim você vai sentir a presença de Deus Porque é que tem gente que sente muito E não tem gente que não sente nada Porque quem sente muito trouxe um corpo Aleluia Um sacrifício vivo, santo, agradável ao Deus E o sacrifício e a adoração dele não começam aqui Já vem de casa adorando a Deus Aleluia Agora no nome do Senhor Agora no nome do Senhor Jesus Aí não tem jeito Não dá Aí num dia como esse Se você não sai daqui Sentindo a presença de Deus O negócio está feio O negócio está difícil Para o seu lado Vamos consertar esse corpo aí Vamos começar a encher de coisa boa Esse corpo aí Ó glória ao nome do Senhor Jesus Ó glória ao nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Ó glória ao nome do Senhor Jesus Você quer começar a sentir a presença de Deus Vem as causas de Deus Começar a enxergar longe Irmãos Tem pessoas que já perderam a visão da promessa Tem pessoas que vêm pra casa do Senhor por vir Só pra estar aqui Tem pessoas que já perderam a visão da promessa Deixa eu lhe dizer Comece a olhar as coisas de Deus Comece a olhar para o reino de Deus Para que você não perca as promessas do Senhor Só vai ter visão de Deus Só vai ter visão das promessas do Senhor Aquele que olha para a palavra do Senhor Aquele que investe o teu tempo no reino de Deus Eu já finaria Assim como eu fui com Moisés Eu serei contigo A referência que ele tinha É de um líder Que foi guiado Por Deus Imagine se ele fala bem assim Assim como eu fui com um Aquele José lá O José meio tigela sabe Que viveu a vida toda tropicada Toda errada Serei contigo De outros aí Eu falo Eu estou lascado Se eu for como aquele ali Fica difícil E aí eu atento para a liderança Que a tua vida Quando está liderando algo Toma cuidado Porque as suas decisões Podem levar muitas pessoas ao erro Porque você acha que não Mas você é líder de algo Na tua casa Na tua escola Você lidera alguma coisa Talvez você não saiba Mas você lidera Você já prestou atenção Que muitas das vezes Quando alguém Que você exposta uma opinião Você leva três ou quatro Junto com você Na sua mesma opinião Se você está como um líder Dos jovens Se você falar alguma coisa Para os jovens As pessoas vão te abraçar E vão nessa Vão estar ali junto É a mesma coisa De um rebelde Rebelde consegue convencer A metade Lembra do Lúcio? Conseguiu convencer Até essa parte Por quê? Porque ele era líder Quando nós somos líderes Depende daquilo que nós vamos falar E daquilo que nós vamos criar Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você opina Porque muitas vezes Você está indo contra A palavra do Senhor E aí você está sujeito A levar as pessoas Ao sucesso Ou ao insucesso Tem muitas pessoas Que deixaram de seguir a Deus Por causa de tropeço De muita liderança E por aí Mas deixa eu lhe dizer Tem muita liderança Que levaram muito A Deus Porque teve Uma pessoa justa Aleluia Que Deus pode olhar E para dizer assim Assim como eu fui com Moisés Oh glória Assim como eu sou Na vida dela Assim como eu sou Na vida dele Eu serei na Tua Oh glória Amor do Senhor Fica de pé E eu quero encerrar Aleluia Aleluia As decisões Te levará ao sucesso Sabe por quê? Aleluia Porque o Deus Que nos prometeu Ele é fiel Para cumprir a tua obra Você crê que nesta noite O Senhor Deus Está entrando na tua vida Na tua causa Nesta noite Deus está visitando A tua família Nesta noite A glória É glória É glória O nome do Senhor Jesus Deus está visitando O teu coração Nesta noite E este coração Que estava cheio De fragilidade Fraco Abatido No meio do caminho Deus está te fortalecendo Porque há um Espírito De Deus Aqui nesta noite Que foi liberado Para entregar Em teu coração Nesta noite Uma poção Uma unção Sobrenatural Cheio de coragem E de vigor Deus derrama Sobre a tua vida Ânimo Doce de ânimo Para a tua vida Porque você não vai parar Onde você está A tua caminhada Vai continuar Aleluia A tua vida Não vai ficar Afrostada Do jeito que está Deus vai te levar Ao sucesso Porque ele tem promessa Para cumprir Na tua vida Ele tem terra Pai Levante a tua mão Porque eu quero Profetizar na tua vida Vai, levante a tua mão Porque eu quero Profetizar na tua vida Nesta noite Deus tem promessa Deus mostrou a terra E Deus está lhe dizendo Esforça-te Tente polânimo Porque eu farei Tu conquistar Aquilo que eu prometi Pra tua vida Aleluia Não existe o Deus no céu Que a leca no papel Não pode descrever Ele pode adorar Ele pode adorar o nome Consigo Nesta noite Deus tem provínio Deus tem provínio Quem sabe o nome é o Senhor Terramar a sua adoração Que você trouxe da tua casa Deus está derramando Sobre a tua vida um refúgio de coragem Doce de ânimo da tua vida Receba O Deus te derrama o sal O sangue a ser capaz de parar o pão Esse é o Deus, o meu filho, meu irmão Ele faz o vencedor Soberano e forte até o fim Vai a luta sem lugar Fecha a luta em paz Passar o inimigo Jeová Edividade e vitória Jeová Deus te faz Deus te glória Jeová Vai mudar As luzes sobram Hoje é fim Quando Deus quer fazer Ninguém faz parar Como nada tem sal Mas não quer me pegar Mas a mão é descer Mas vai eu subir E se Ele soprar Pode me derrubar Ele sempre resolve Ele sempre resolve Se derrama o sal O sangue a ser capaz de parar o pão Esse é o Deus, o meu filho, meu filho, meu irmão O sangue a ser capaz de parar o pão O sangue a ser capaz de parar o pão O sangue a ser capaz de parar Esse é o Deus, o sangue a ser capaz de parar o pão Segura 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 o pão Calma no chão Qualquer que fala Deus está descendo como a unção sobrenatural aqui nesta noite Ele está dizendo aqui nesta noite Que aqueles que acharam que não conseguiriam chegar na terra prometida Porque Deus é esse pão para trás Deus está dizendo que Ele está providenciando algo Escute Quando você pensou em desistir E disse Senhor, não dá mais Não quero mais Eu vou parar Deus está lhe dizendo Que Ele está providenciando algo neste meio do caminho Olhe para cá Olhe e me cante Quando Israel perdeu Quando Israel perdeu o rei E aí o Israel ficou desesperado e diz assim E no ano em que o rei, o Zias morreu As pessoas acharam que estava acabado Israel foi um tempo mais próspero depois de Salomão E agora perdeu o seu reinado Quando eles acharam que perdeu a direção Deus mostrou para Isaías Que Ele estava começando uma nova etapa Aleluia brilho de Israel Sabe o que Deus está lhe dizendo aqui nesta noite? No meio do caminho você precisou de força E precisou de ânimo No meio do caminho vem a desistência Mas o Senhor está dizendo que neste meio do caminho Ele vai se revelar Você não entendeu? O Senhor vai se revelar na tua casa O Senhor vai se revelar no teu trabalho O Senhor vai se revelar na tua vida espiritual Ele está dizendo que não te lembrara Ele está dizendo que esta noite Esforça-te Entende bom ânimo Porque eu estou na peleja Nesta transição Que as pessoas acharam que não iria Que não iria dar certo O Senhor está se revelando No meio do teu caminho Ele está dizendo Não te preocupe Porque estou eu providenciando algo Para a tua vida Deus tem algo novo Preparado para a tua vida Ele é O que Deus tem para fazer Na tua vida nesta noite O Senhor está lhe dizendo Que está visitando a tua casa Visitando a tua família Entregue na mão dele Porque nesta noite Ele te fortalece Visita a minha igreja nesta noite E derrame sobre eles uma graça Sobrematural Prepare para viver um novo tempo Porque o Senhor manda lhe dizer nesta noite Que ele está fazendo A Lightyear que mandou um grande reboliço E está derramando uma grande queima Valencia Um dia que me engrande sobre ele Seia Vem 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 A glória Eu derramo a minha graça Sobre a minha igreja nesta noite Porque ele diz que Muitas pessoas Estavam querendo Voltar para trás e desistir E o Senhor está lhe dizendo Filha, come deste pão Pega desta água Porque grande será Grande será A tua caminhada Ele me ama Vando o meu salto Quando manda mensagem Faz meu pé de pegar Faz a água em vencer Faz a água subir E se ele sofre a paz E eu respondi Ele sempre resolve Sempre reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu caixa é capaz Parar no meu mar Esse é o Deus dos deuses Tanto Deus quer fazer E nem pode parar Todo mundo a mensagem Faz meu pé de pegar Mas a lua em vencer Faz a água subir E se ele sofre a paz E vai responder Ele sempre resolve Sempre reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu caixa é capaz Faz o pará no meu mar Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Segura só um minutinho comigo Quero perguntar nesta noite Se tem alguém entre nós Que quer aceitar o Senhor Jesus Continue no Espírito de Adoração Enquanto você adora Você quebra barreiras Nesta noite Alguém entre nós Que afastou dos caminhos do Senhor E hoje quer voltar Quer ter essa decisão De voltar para os caminhos do Senhor Vem aqui na frente Nós vamos ter a conversa Vem aqui na frente Vem aqui na frente Quero ver um puto Se tem alguém que esperava Tevemos 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 Tevemos